Agora disse que saiu o 2018 e ele é automático de verdade. Você ouviu falar? Ainda não, mas é bem melhor, não é o melhor. É o CVP, não sei o CVP, mas eu acho que não, é tradicional, não sei mais. Saiu no Gol e saiu no Voyage. Esse é o automático. E o preço também tá bom, tá bom, 54 mil voos. O carro hoje em dia tudo é 50 mil. O carro hoje em dia tudo é 50 mil. O Marcos me enganou, senhor? Você foi a coisa d'água. Não, a gente fez uma com a outra. Ela precisou pegar a segunda direita, você pegou a direita e só deu a volta. Foi boa. Teve um que foi pior, senhor. Teve um que... Ele pegou a esquerda e pegou o sentido de água. Foi embora pro talha. Ela pegou a esquerda. Tem um pouco de frio aí, rapaz. Esse carro aqui é o Ponto C, né? Esse carro aqui é sem sair, tem que pegar a mão na mão. Vire à direita na rua Mentes Frota. É, 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 é. Tchau, tchau. A gente não voltou porque eu tô super marcado. A gente tinha acostumado a ir voltar, só que a gente foi só a vida mesmo. Igual o que falha dos carros, sem contato a mim. A gente tem andado em castelinho, mas não dá pra mim. A gente não gosta muito. A mola que foi embora, alguém quebrou, né? A gente tem um brilho aqui, a gente não tá entendendo. A gente olha o vídeo na internet se eu achar que tá certo aqui, sem ter uma peça que tu acha aqui. A gente não tem nada, mas não dá pra mim. É, é que eu achei gostoso. É tipo que o Escolar tem que ser que tem um frio sobre o Escolar mais forte do que o Escolar Fista. Porque outro dia eu fui para a marratura de bicicleta, uma coisa assim que... Deve a gente desistir, né? Não faz mais isso não. Nunca fiz. Eu sempre tive uma vontade de pegar ela ali para a marratura, para a marratura do meu pai. Só que... Fez um mês que estava passado que eu fui. Peguei a bicicleta e o almoinho, e a gente desce para. É, não, não, dá pra lá. Viremos a bicicleta e a bicicleta e a bicicleta. Viremos a bicicleta e o almoinho. Viremos a bicicleta, ele vai dar uma bicicleta e a bicicleta e o almoinho. É, não sei não. O Almoinho está até meu amigo. Amanhã chegamos lá 12h, 15h, 20h. Não tem o que dá a 6h mais isso, mas eu estou por 6h, desce dalhada porque a gente tem que parar para ficar a bicicleta e a bicicleta e a bicicleta e a bicicleta. Aí, com muita remédio, mais muita mista, mas, sem parar com ele, quando ela marcou seis horas e vinte dormindo, ele parou nesse período, até que horas. Ele só parou mesmo que o rapaz procurou o pneu, porque ele tinha fome de cereal, ele ganhou fome de cereal. Mas, voltou, voltou de tal. Voltamos. Então, ela me explodou exatamente. No outro dia. Aí, voltou no outro dia. E ele vai querer fazer agora sete anos de novo. E só primeiro dia não se dá doido, porque a gente ainda tá fazendo muito isso, né? Aí, vinte e meia, ah, não fazia mais isso não, sete horas de doido. Aí deu um ano de novo, entendeu? Aí, menos de um ano que você viu marcar e fazer a viagem. Aí, a parte sua, quase dois de reche, né? E isso, porque ele não leva até a viagem. E aí, a gente já foi lá? Só uma bano, né? Agora,kek, a gente já feала aqui na minha cabeça, que era um ano que eu tinha visto ali, mais só uma coisa ali, e eu escorri-cora, nós podemos ver só o plano. Aí, você fez o plano, mas, não sei. Aí, você mesmo, né? Aí, você já fez isso aqui? Aí, você fez, né? Aí, você fez essa peça? Aí, você fez pra cá? Aí? Aí, eu acho que eu estou fazendo muita coisa, né? Eu acho que eu faço um ano que ele voltá, eu faço um ano que eu faço aqui, já tinha um ano de novo tempo, né? Eu fui fazer uma palestrila lá no desafio da bola, aí passei no mapa de um tiro de rapido, aí sobre o pé, botou tanto o sujo, na colégio, aí chegou esse pênis novo agora que não tem que caminhar de rua, aí eu não vou pra ir caminhar pro bimbo e nem que vem, a mulher vai ficar em casa e vai sair doente pra caminhar. E moça, é mais fácil, mas quero fazer o parque, sabe que é salvado uma coisa, é, a verdadeira. Eu vi visão gripada e tal, os caras, lá, todos voltando bomzinho. Eu pego de enchoço, tirar o sapato ali pra mostrar pro cara que vende o corpo, porque tá normalzinho. Mas a verdade a gente refita com assim movimentado, quero que seja acelerado, aí o carro tá praticado. Também tem que estar perdendo uma comunhão, pelo menos do ademão de 100 metros. E eu vou botar? Eu vou botar o barulho lá. Eu sou barulho. Vem aqui no bem de mão. É. Tá certo. Hoje em dia é um método grito, essa, essa moda de bicicleta. Antigamente, eram poucos gritos. É. E esse couro aqui só mandou botar ou é o jovem? Já veio. Em 400 metros, mantém-se à esquerda para permanecer na Avenida de Rio de Janeiro de Rio de Janeiro de Rio de Janeiro. Mantenha-se à esquerda. Para permanecer na Avenida de Rio de Janeiro de Rio de Janeiro. 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.